Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Cátia Boroni, eu estou com o Toti hoje para falar sobre os cuidados que a gente precisa ter com as corujas no inverno. Então, no inverno a temperatura está bem mais baixa e isso quer dizer o que? Que as corujas vão comer mais. Então, o primeiro cuidado é aumentar e reforçar a alimentação. Quem dá codorno, mais codorno do que rato, pelo menos nessa época é importante que vocês deem mais ratos para as suas corujas. Por quê? Porque a codorno é uma carne magra, elas vão metabolizar muito mais rápido e com isso o peso vai baixar com muito maior rapidez também. Outra coisa importante é nada a gente deixar vasilhas de banho à noite, porque esses safadinhos aqui não pensam que está frio, não pensam que é inverno, que pode pegar uma gripe nem nada, eles se jogam na água. Então, a gente tem que evitar isso. Então, vasilhas de água para poder tomar banho ou para poder beber água só durante o dia. E se for deixar tomar banho, sempre colocar a corujo no sol para ela poder se secar. A data de deixar ela dentro de casa em corrente de ar não. Então, reforçando a alimentação, deixando ela num lugar mais quentinho dentro de casa e especialmente não deixar tomar banho à noite, já vai ajudar muito para que a sua coruja fique saudável durante o inverno. Então, é isso. Bricadinhas e até os próximos vídeos. Bricadinhas e até os próximos vídeos.